O último dia da feira de cursos e profissões da UFPR foi assim, com gente aproveitando as horas que faltavam para conhecer os estandes e tomar uma decisão na hora do vestibular. Esse é o caso da Kathleen e da Vitória, que conseguiram aproveitar a feira bem no finalzinho, quase que no apagar das luzes. Essa feira eu tinha quase certeza que eu ia fazer direito, mas agora eu conheci secretariado e gestão de turismo e eu achei que é uma opção bem forte para me fazer também. Você visitou os estandes, gostou do atendimento, gostou da conversa com os alunos? O curso, como o curso é, do jeito que funciona e tal, gostei bastante. Então, eu estava pretendendo fazer direito e fisioterapia, só que agora eu não sei mais se eu quero fazer porque é muitas coisas diferentes, muita coisa boa, estou adorando. O sábado e o domingo foram de visitação livre, um ótimo momento para visitar a feira em família. E assim foi para a professora Mirelli, que fez questão de acompanhar a filha Sofia num momento tão importante como é a escolha do curso no vestibular. E a feira de cursos e profissões pode ajudar e muito na opção profissional dos futuros calouros. Embora seja cedo, eu acho que eles têm que ter uma noção de tudo que eles gostam dentro da área para escolher corretamente aquilo que vão fazer a vida inteira. Então, eu acho que é importante você deixar à vontade e fazer com que eles entendam cada profissão para atingir certinho o objetivo que eles têm. Eu vim mais com a ideia de fazer medicina, tipo, eu achei que eu ia sair querendo fazer medicina, mas aí eu conheci várias coisas diferentes, tipo, agora eu descobri o que a galera de biomedicina faz, eu achei bem legal e acho que eu quero ir para isso, mas ainda tem bastante coisa para ver. A edição de 2022 da Feira de Cursos e Profissões da UFPR marca o retorno às atividades presenciais, depois das restrições causadas pela pandemia do coronavírus. A expectativa era grande por ser o primeiro evento presencial, o grande evento da universidade presencial. E esta feira, mesmo sendo realizada rapidamente, superou a nossa expectativa. Nos dois primeiros dias tivemos um público muito grande, que eram o público objetivo da feira, os estudantes do ensino médio. Atingimos uma meta de 75 mil visitantes, até no sábado, até ontem. Então, para a gente, para a organização, isso é uma satisfação. E apesar das vantagens que um evento remoto pode trazer, nada melhor do que voltar às origens e conhecer a universidade frente a frente, com professores e alunos da UFPR. A Vitória, que está no quinto período do curso de informática biomédica, explica isso muito bem. A gente consegue, no olhar da pessoa e como ela se expressa, a gente consegue ver onde ela ficou com dúvida, ou onde ela tem mais interesse, se ela não entendeu alguma coisa. E dá para guiar muito melhor, fora que o contato não tem como comparar mesmo. São os estudantes da universidade explicando o curso para estudantes do ensino médio. Então, eles falam a mesma linguagem. E os estudantes da universidade, eles demonstram o interesse que esse aluno venha para a universidade. Então, o objetivo maior dessa feira é isso, é a interação entre estudantes. Está excepcional, está cheia e, sobretudo, está com um astral muito bom aqui. Os estudantes estão com aquela ansiedade gostosa, com aquela energia boa. E nos estandes eu estou vendo essa energia também. A nossa turma que se envolveu foi nota 10.